Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. E na verdade bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiénico, correria mais riscos e viajaria mais. Contemplaria mais entardeceres. Subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Iria mais lugares onde nunca fui. Tomaria mais sorvetes e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensato e produtivamente cada minuto de sua vida. Claro que tive momentos de alegria. Mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabem, isso é feito a vida só de momentos. Não perca sua glória. Eu era um desses que não ia parte alguma sem termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva, um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera. E continuaria assim até o final do outono. Daria mais volta à minha rua, contemplaria mais o amanheceres. Brincaria mais com as crianças, se eu pudesse ter uma outra vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Obrigada.